Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja com a sua liturgia toca um tema fundamental na vida cristã, o tema da cruz. Esse é um mistério que Deus escondeu aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos quem são os pequeninos, são os humildes, quem são os sábios e entendidos, os orgulhosos. Os orgulhosos nunca entendem o mistério da cruz. Pedro aqui, ele que na semana passada vocês se lembram, Jesus disse quando Pedro respondeu tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão, feliz és tu, porque não foi a tua inteligência que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Hoje, esse mesmo Pedro, quando Jesus começa a dizer, ele é o Messias, mas qual o Messias? Porque as pessoas, os judeus em geral, esperavam um Messias glorioso, um rei poderoso, um líder político, guerreiro, que libertasse da opressão romana e Jesus não veio satisfazer esse desejo dos homens, ele veio fazer a vontade do Pai e a vontade do Pai é que ele salvasse o mundo passando pela cruz, pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação. por isso que quando Pedro, Jesus fala, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Pedro não gostou daquela conversa, pegou Jesus, levou para um canto e falou, Deus te livre lhe disse o Senhor, nunca vai te acontecerá isso. E esse Pedro bem-aventurado, é interessante que ele repreende a Jesus, parece ridículo, não é? Mas nós somos ridículos quando a gente quer ensinar a Deus o que ele tem que fazer na nossa vida. Quantas vezes nós recriminamos a Deus, isso não está certo na minha vida, eu não merecia isso, como se a cruz fosse um castigo. A cruz não é um castigo, irmãos, a cruz para o cristão é a encruzilhada onde Deus marca encontro conosco. A cruz é um instrumento que Deus usa para quebrar o nosso orgulho. A cruz, bom, o que que Jesus fala para Pedro? Vai para longe, Satanás, porque tu és uma pedra de tropeço para mim. Na semana passada, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa fé que você recebeu do Pai, eu vou construir a minha igreja. Hoje, você está sendo uma pedra de tropeço, me fazendo, me querendo desviar da vontade de Deus. Esse vai para longe, Satanás, Satanás é o nome do diabo. O diabo é o adversário, é o inimigo. O diabo é aquele que não quer que você e eu façamos a vontade de Deus. O diabo sempre, porque ele é um revoltado, é um orgulhoso, é um anjo de luz. Lúcifer, era um anjo, muito inteligente, muito glorioso, só que a soberba, o orgulho entrou no coração de Lúcifer e ele quis ser Deus, quis ser o Criador. Por isso, ele foi expulso do céu. E agora, o trabalho dele e a missão dele aqui na Terra é tentar levar para o inferno todos aqueles que, como ele, se revoltaram contra Deus. Se revoltam contra Deus. Então, quando Jesus diz, vai para longe, Satanás, essa expressão literalmente significa ponte no teu lugar, atrás de mim. Eu sou o mestre, você é o discípulo. O discípulo vai atrás do mestre, segue as pegadas do mestre. O discípulo não ensina o mestre, o discípulo aprende com o mestre. Ponte no teu lugar. Irmãos, essa palavra é para mim hoje, é para você. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar errado. Nós queremos ser mais inteligentes do que Deus. Nós não aceitamos a cruz, a história da nossa vida. Jesus fala para Pedro. Ponte no teu lugar, porque tu pensas, tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Por isso, que na segunda leitura, São Paulo, uma exortação, dois versículos, mas são um tesouro. Ele fala, não vos conformeis com o mundo. O mundo busca o sucesso, busca a fama, busca a riqueza, busca o prazer, busca a si mesmo. Sem Deus, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Não fala transformai o mundo, transformai-vos. Nós gostamos, muitas vezes, de mudar o mundo. Queremos resolver todos os problemas da política, da economia, da igreja, da religião, de tudo. Só não queremos mudar uma coisa. Nós mesmos. É mais fácil querer mudar o mundo do que mudar a tua vida, o teu coração. Por isso que São Paulo vai dizer, transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Renovando o pensamento, a mente. Por isso que a palavra metanoia, é palavra de arrependimento, de conversão. A palavra grega, meta é além. Noia é pensamento. Além do pensamento. A conversão é uma mudança de pensamento. Irmãos, e hoje a palavra de Deus quer nos ajudar a mudar o nosso pensamento em relação à cruz. A cruz não é pecado. O pecado é quando eu não aceito a cruz. A cruz é aquele sofrimento, aquela limitação, aquela dificuldade que você tem na tua vida. No teu casamento, na tua vida de solteiro, na tua vida de viúvo ou de viúva. Na tua saúde, no teu trabalho. A cruz é aquilo que nos limita. Parece que não serve para nada. Eu gosto muito de um contozinho, um midrash, um conto judaico, que fala que o rei Davi, um dia, estava filosofando e pensando, como é que o senhor, como é que o senhor, tão inteligente, tão sábio, fez todas as coisas com beleza, com sabedoria, foi fazer esse bichinho peçonhento, que é a aranha. Pensem em uma aranha caranguejeira, peluda, é horrível só de pensar. Como é que o senhor pode fazer um bichinho tão repelente como esse? Davi deixou essa pergunta no ar. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saúl, que estava paranoico pelo poder, e estava com mil homens perseguindo, caçando Davi para matá-lo. E Davi chegou num lugar cheio de grutas, e Davi entrou numa gruta, e uma aranha fez, teceu uma teia e fechou a boca dessa caverna. O Saúl chegou e falou, bom, ele está escondido numa dessas, porque estava bem pertinho. Falou, essa aqui não está, porque está fechada pela teia de aranha. Foi na outra, na outra, na outra, os soldados todos não encontraram ninguém e foram embora. E o Davi lá, taquicardia, morrendo de medo de ser encontrado, ele percebeu que ele foi salvo por causa daquela teia de aranha. Ele falou, senhor, me perdoa, eu sou um burro. Hoje eu entendi. Por que que o senhor fez esse bichinho peçonhento, que pra mim não valia, não servia pra nada. Hoje, esse bichinho salvou minha vida. Diz o Midrash que ele deu um beijo na aranha. Tá bom, mas deixa esse detalhe. O fato, irmãos, é que talvez na nossa vida, talvez um dia você que reclamou tanto da tua cruz, e reclama, e murmura, e não aceita, talvez um dia você descubra que aquilo que parecia ser uma estupidez, não servir pra nada, a não ser pra te atrapalhar, atrapalhar, salvou a tua vida. Essa é a cruz, o sentido da cruz. Deus, na sua sabedoria, sabe o que eu preciso, o que você precisa. A cruz faz com que você sinta que você não é Deus. Sinta o teu limite, a tua fraqueza, a tua debilidade. Por isso que a cruz que nós temos, nos abre pra Deus, nos dá a humildade pra gente olhar pro céu e dizer, Senhor, ajuda-me, vem comigo, Senhor. Porque, irmãos, sem a fé, a cruz nos escandaliza. Jesus vai dizer, depois de ter repreendido a Pedro, vai dizer aos discípulos, a você, a mim, que estamos aqui, hoje, nessa missa das dez. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que coisa, irmãos, como Jesus não está buscando. Isso é tudo que as pessoas hoje não querem ouvir. Renunciar a si mesmo? Imagina. Eu sei o que é bom pra mim. Eu sei onde está a verdade, o bem. Renuncie a si mesmo. Cristo conhece a nós todos. Sabe que o nosso pior inimigo é a minha vontade própria. O ideal que eu fiz de tudo. Vou fazer um exemplo, porque talvez isso aqui se exemplifique, se entenda melhor com o exemplo. Você se casou e você tinha um ideal de marido ou de mulher, de esposa. Só que aquela mulher, aquele marido, por melhor que tente, não consegue corresponder aquilo que você sonhou. Mas quem falou que aquilo que você idealizou é o que deve acontecer? Quem falou? Ou será que Deus te deu o melhor marido que você precisava pra tua conversão? A melhor esposa? Os melhores filhos? Os melhores pais? Então, irmãos, essa palavra é uma revolução. Eu só posso tomar a minha cruz, assumir a minha realidade, a minha história, as pessoas que Deus colocou na minha vida, como elas são, se eu negar a mim mesmo, se eu renunciar. aquele ideal que eu tenho na cabeça, que não veio de Deus, veio da tua cabeça, da tua vontade. Bom, Cristo fez isso, irmãos. Ele também, quando estava no Horto das Oliveiras, sentindo que ia ser crucificado, e na sua angústia, porque era um homem justo, não merecia a morte, nem o sofrimento, nem nada, e ele fala, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento. Imaginem o sofrimento, a maldade do mundo inteiro, uma pirâmide invertida, uma pirâmide invertida. Toda maldade, toda corrupção, toda violência, toda ignorância, todo egoísmo do mundo, caindo sobre uma pessoa. Imaginem o que seja isso. por isso que diz que Cristo suava sangue. Diz que uma pessoa é capaz, os médicos falam que isso é possível, nos condenados no campo de concentração, quando condenados a morrer no outro dia, enforcados ou fuzilados, era tamanha angústia pela morte próxima que eles, os poros, rompiam, e alguns suavam sangue. Cristo suou sangue, carregando sobre si o pecado da humanidade inteira. O que ele fala? Como é que ele parou aí? Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Não. Ele disse, contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres, colocou a vontade de Deus acima da sua vontade humana e entrou na cruz e transformou, irmãos, a cruz, a tua cruz, a minha cruz, de um instrumento de tortura na maior oferta de amor que ele pôde fazer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele transformou o sentido da cruz. Ele ressuscitou da cruz. Por isso, irmãos, que o grande segredo que Deus hoje nos diz é esse, não tenha medo de assumir a tua cruz, de abraçar a tua cruz, porque ela não te mata. Se você entra na cruz, na humilhação, na limitação, naquilo que te faz sofrer, se você entra com Cristo, você ressuscita, você não morre. Pelo contrário, essa cruz te purifica, te santifica, te faz humilde, um filho, uma filha de Deus. Esse é o segredo, irmãos. Quanta gente, quantos casais, quando começam a se descobrir egoístas e com dificuldades de relacionamento, desistem, não assumem, não abraçam a cruz, por isso, o casamento não fica de pé. Quantos padres, também, diante dos problemas, das dificuldades, são muitas. Hoje, nunca foi fácil ser padre. Hoje, está um pouquinho mais complicado. Mas, quantos padres que não receberam essa iluminação, também desistiram do sacerdócio. Por isso, irmãos, olha só o que diz Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas, quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Parece um paradoxo. Como é que eu posso encontrar a vida perdendo? Bom, aqui tem muitos pais com crianças pequenas. Ter um filho, de uma certa forma, é perder a vida. Aquele fim de semana tranquilo, que você ia para o barzinho tomar um chope, ia viajar, e dormir a noite inteira. Acabou. Acabou. Os filhos sugam os pais. Quando são pequenos, de uma forma. Depois, quando crescem, sugam mais ainda. Mas, está bom. Mas, o milagre, o fato é que, se alguém não morresse por mim, se eu não tivesse paz, que cuidassem de mim, que perdessem noite de sono, que se gastassem por mim, eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Para que eu vivesse, alguém teve que morrer. E, para que alguém viva, eu tenho que morrer. senão, não tem vida. Mas, o milagre, o mistério maravilhoso do amor de Deus é esse. Perdendo a minha vida, eu a encontro. Porque, irmãos, Deus é amor. Deus se entrega. Deus ama. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. você e eu só nos realizamos amando. E amar significa, não é uma coisa romântica, mas é morrer pelo outro. É servir, é sair de mim e fazer o outro feliz. Por isso, irmãos, coragem, a fonte do amor está aqui. Essa palavra, estamos no mês da Bíblia e nós temos essa palavra maravilhosa que nos ilumina. Por isso que São Paulo vai dizer nessa segunda leitura, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. vos oferecer-lhes. Cristo se ofereceu sacrifício vivo para que você e eu fôssemos perdoados, para que nós não fugíssemos da cruz, mas pudéssemos cada dia abraçar a nossa cruz. Então, irmãos, coragem, vamos agradecer a Deus. O que significa a missa, a eucaristia? é ação de graças porque Cristo morreu e ressuscitou. E se eu comungo o corpo de Cristo, a minha vida também é uma Páscoa. Todo dia, enquanto nós morremos, o mundo recebe a vida. Levando sempre em nosso corpo, diz São Paulo, o morrer de Jesus para que se manifeste em nosso corpo que está ressuscitado, que o Cristo está vivo. Tá bom, irmãos, essas coisas é só se tem a certeza experimentando. Por isso, nessa semana, quando aparecer na tua vida a cruz, ao invés de murmurar e pensar mal de Deus, diga, obrigado Senhor, me ajuda a entrar nessa cruz, sem medo, porque eu sei que ela não me mata, eu sei que entrando na tua vontade, eu encontro a vida. Para que transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar? Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Aqui está resumida toda a vida cristã, buscar em tudo e sempre a vontade de Deus, não a minha vontade, nem a vontade dos homens, a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa e você experimenta que a tua vida se torna fecunda, frutuosa, cheia de alegria e de sentido, que não vem da tua cabeça e dos teus esforços, vem da providência de Deus, da sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. São Paulo fala, os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, sabedoria de Deus e poder e poder de Deus. Deus que Deus nos abençoa. Legenda Adriana Zanotto